Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vim ensinar pra vocês essa receita caseira que recupera, restaura, fortalece os cabelos que estão bem ressecados, que estão elásticos, aqueles cabelos que estão bem detonados por procedimentos químicos e também ele sela o fio do cabelo, gente, tirando frizz, deixando o cabelo com um brilho bem bonito, enfim, é uma receita muito fácil de fazer, pode ter certeza, tá? Eu espero muito que vocês gostem, já deixa teu joinha, por favor, não esquece de curtir o vídeo, compartilha com as tuas amigas e se você não for inscrito no canal, aproveita pra se inscrever pra não perder nenhuma dica de beleza. Agora vamos lá pro passo a passo da receita. E em um pote de vidro, a gente vai adicionar a casca de uma banana, é só a casca, tá gente? Então higieniza bem a casca da banana e depois vai cortando em pedacinhos e vai colocando dentro do potinho de vidro. A banana, ela é repleta de benefícios, ela é rica em potássio, que favorece o fortalecimento dos cabelos, ajuda a minimizar a quebra, restaura a elasticidade natural dos cabelos e proporciona a reparação dos fios danificados. Ela também é uma excelente hidratante, pois contém óleos naturais e cerca de 75% de água. Além disso, a banana, ela é rica em vitamina A, vitamina B6, vitamina C e vitamina E. Pois é, meus amores, ela ajuda a suavizar o cabelo, a proteger a elasticidade natural dos fios também, prevenindo pontas duplas e a quebra. A banana protege o cabelo, doa brilho, ajuda a combater a casca e também favorece o crescimento, tá? Em seguida, nós vamos adicionar açúcar até cobrir a casca da banana. Eu dei preferência pelo açúcar mascavo. Eu gosto muito de usar ou açúcar mascavo ou demerara, mas usem o que vocês tiverem em casa, tá bom? E usem sem medo, pois o açúcar, ele não afina o fio. Gente, isso é puro mito, tá bom? O açúcar, ele possui propriedades como cálcio, zinco, ferro, magnésio, fósforo, além de vitaminas do complexo B, vitamina C. Ele funciona como um poderoso esfoliante capilar e por esse motivo ele promove fios mais brilhantes, macios, alinhados e sem frizz. Além dele também selar a cutícula do cabelo. E pra finalizar, eu vou adicionar uma colher de sopa de glicerina. A glicerina é altamente hidratante. Ela vai formar uma película ao redor do fio, retendo os outros nutrientes pra dentro do cabelo. Ou seja, ela promove maciez e brilho extremos, controla o frizz, combate as pontas duplas, esfortalece a fibra capilar e estimula a definição dos cabelos. Também é ótimo pros cabelos cacheados, tá? Então, a gente vai adicionar uma colher de sopa e vai misturar tudo. E vamos deixar descansando por 48 horas antes de começar a fazer uso. Não precisa guardar na geladeira, tá? E após as 48 horas, vai tá como se fosse um melzinho, porque o açúcar vai derreter e ele vai misturar com os outros ingredientes, formando um aditivo super hidratante que vai recuperar aquele cabelo que tá bem danificado mesmo. Além de derreter o fio do cabelo. Essa mistura, gente, derrete muito o cabelo. O cabelo fica super desmaiado e com muito brilho. E a forma de uso é simples, tá? É só vocês pegarem uma colher de sopa ou duas, dependendo do tamanho do cabelo de vocês, e misturar com a máscara de hidratação de vocês e aplicar no cabelo. E deixar só por 15 a 20 minutinhos. Bom, é isso. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários, tá? Ah, durabilidade. 30 dias, tá? Fora da geladeira. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da receitinha. Muito obrigada por assistir. Compartilha com as amigas. Deixa teu joinha, não esquece, tá? Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!